Invisibilidade, exclusão, vulnerabilidade socioeconômica. Todos os anos, no mundo inteiro, aliciadores se aproveitam dessas fragilidades para traficar pessoas. Se alguém oferecer viagens e trabalho em outra cidade ou até outro país e disser que você pode pagar quando chegar lá, se alguém oferecer casa e acolhida e depois obrigar você a trabalhar para pagar por isso, se alguém ficar com o dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, Desconfie. Combater esse tipo de tráfico não é simples. A coisa mais importante é a comunicação, é você informar as pessoas como se prevenir, como você também denunciar e estar sempre atento ao que está acontecendo em sua volta. E não se calar, eu acho que a melhor coisa que tem é, além da informação, é você procurar pessoas para que te ajudem e para que isso não aconteça, se prevenir. Precaução. O que seria a mensagem para essa comunidade latino-americana que conhece teu trabalho, veio aqui para poder buscar uma vida melhor, marcar uma cesta de três pontos, todos chegamos para uma vida melhor. Olha, a mensagem que eu digo é, cara, sejam bem-vindos, aqui no nosso país acolhe todo mundo e venham para cá, venham para nós, que nós vamos abraçar vocês com certeza. Empoderar as pessoas por meio do trabalho digno é uma das formas mais efetivas de rompimento do ciclo de vulnerabilidade e enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é um mercado que movimenta 2.400.000 pessoas e 32 milhões de dólares ao ano. Para denunciar, diz que 100, 180, baixe o aplicativo MPT Pardal ou acesse o site do Ministério Público do Trabalho. Vamos juntos nessa luta. Um momento importante para todos, seamos imigrantes ou seamos nacionales, aqui em São Paulo, Brasil e no mundo, todo o combate ao tráfico de pessoas. É importante, não? Ser parte deste projeto de aqui, de parte de poder participar. E é importante saber que existe o tráfico de pessoas e nós, como imigrantes, também temos esse cuidado de que não passe com nós, tanto se é o tráfico de pessoas, o trabalho esclavo, que sabemos que estamos no terceiro siglo e pode chegar a passar isso ainda. Eu acho que desde as escolas mesmo, os meninos, os jovens, sepan para que eles indiquem e ensenem aos pais. Eu penso que também dentro dos vecindários, as municipalidades ou prefeituras, inculcar mais que todos os pais, a toda a sociedade para evitar este tipo de tráfico de pessoas, de meninos, adolescentes, pessoas trans, LGBT, tráfico de órgãos, que é o que mais acontece por este motivo, de pessoas para chegar e poder sustraer seus órgãos. E é importante que todos sepamos, estemos prevenidos, mais que todos. As redes sociais é o arma principal deles para chegar a as famílias, para chegar e entrar no hogar e poder sequestrar uma pessoa mais sensível que podem chegar a entender e poder crer uma história que é verdadeira, mais que é falso, um viaje ou trabalho, falsos trabalhos, falsos anuncios, de viajar a outras províncias, a outros países. Então, suena tentador, mas é aí onde está o tráfico realmente. O que é 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 o que